O resultado do vestibular UFPR 2022-2023 foi divulgado com muita festa no nosso famoso banho de lama, que voltou ao formato presencial depois de dois anos. Ao som das baterias universitárias da UFPR, os calouros mergulharam na lama para curtir esse momento tão especial. Cada aprovado carrega sua história. Para os namorados Alisson e Gabriel, a alegria é em dose dupla. Então, desde o começo desse ano, ele queria entrar para a terapia e ir para a farmácia. Aí a gente começou a fazer o cursinho da Aja, lá em Araucária. Só que ele conseguiu passar antes de mim, né? Ano passado ele passou em outubro. Só que agora eu vim ver o meu resultado aqui e eu saí hoje, né? Só que como ele não teve o banho de lama do ano passado, que foi cancelado por conta da pandemia e tudo mais, ele veio esse ano aproveitar comigo. O nosso reitor, Ricardo Marcelo Fonseca, aproveitou o banho de lama para parabenizar os calouros dos diversos cursos que encontrou no evento. Como manda tradição, ele também ligou para a primeira colocada no vestibular, que esse ano foi Sayaka Batistela, que passou em medicina. Sayaka, quem está falando é Ricardo Marcelo Fonseca, o reitor da Universidade Federal do Paraná. Tudo bem? Oi, tudo bem. Sayaka, da onde que você fala? É de Florianópolis? Isso, Florianópolis, é. Querida, eu estou te ligando por duas razões. O primeiro, você deve saber, é para te dizer que você passou no vestibular de medicina. Muitos parabéns. Muito obrigada. Obrigada. Mas eu tenho uma segunda notícia para te dar. Você não só passou em medicina na UFPR, mas você foi o maior score, a primeira colocada geral da nossa universidade. Meu Deus, é sério. É sério, e por isso que eu estou te ligando para te parabenizar. Muitos parabéns, que grande feito. Parabéns a você e a sua família. Muito obrigada. Escuta, a gente espera você aqui na universidade, na matrícula. Para nós vai ser um privilégio tê-la aqui como aluna. Tá. Manda meu abraço aí a todos os teus familiares e um abraço para você. Obrigada, viu? Parabéns de novo. Um abraço. O reitor também deixa uma mensagem para todos os aprovados. Bem, eu quero dizer para todo o calouro e para toda a caloura que vocês vão ser recebidos aqui na nossa universidade de braços abertos. A gente a cada ano recebe com imenso entusiasmo os nossos novos estudantes. Para nós é uma alegria tê-los aqui, tê-las aqui. Eu vou procurar na primeira semana de aula, lá no final de março, rodar por toda a universidade, inclusive nos campings que ficam fora de Curitiba, para tentar ter uma palavra com cada um e cada uma. E se conseguir, quem sabe, ter um contato, um abraço. Mas, sobretudo, esse desejo de que tenham aqui na UFPR a sua grande formação profissional, intelectual. Porque, geralmente é assim, esses anos, para além dos anos de formação, são anos inesquecíveis na vida de qualquer um ou de qualquer uma. Muito bem-vindos. Música Música Tá paga a promessa, tá paga a promessa, gente. Até mais, até ano que vem. Parabéns aos caloros. Música 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 Música